Hello! Mais uma vez Marcelo Madureira no seu Pensata e hoje vamos falar sobre os donos do poder de Raimundo Faoro. Afinal, quem é que manda no Brasil? Pensata com Marcelo Madureira Antes de tudo, aquela velha história, compartilhem, dê o seu like, pode dar lá já, porque esse Pensata é bom. E me persigam aí nas redes sociais, no Twitter, Facebook, em todos os lugares. É só procurar Marcelo Madureira. Eu sou fácil de achar. O gerente do meu banco sempre me acha, minha sogra sempre me acha. Quem quer me achar, me acha, sabe onde é que eu estou. Você, se tiver algum interesse, vai saber também. Enfim, meu nome se chama Marcelo Madureira. Sou várias coisas. E hoje eu trago para vocês um livro que eu estou relendo. E olha o tamanho do negócio. Os donos do poder de Raimundo Faoro. É a formação do patronato político brasileiro. Olha, eu vou dizer para vocês logo de cara. Não é um livro fácil. Tanto que eu resolvi relê-lo. Por quê? Porque eu li esse livro com muita dificuldade há uns anos atrás. E vou dizer por quê. E eu resolvi relê-lo. Porque em face dos meus estudos, das coisas que eu venho fazendo, das coisas que eu venho elaborando, dos meus pensamentos, eu achei necessário eu retornar à leitura desse trabalho aqui, que, assim como Casa Grande Senzala, Raiz do Brasil, Os Sertões, Carandiru, A História da Riqueza do Brasil, do Jorge Caldeira, é o que a gente chama de livros seminais. Livros seminais, vem de sêmen, né? Da matéria-prima do ser humano, que é o sêmen e o óvulo também. Vamos dar o devido valor às mulheres. Mas usa-se esse termo, o livro seminal. É um livro básico para se entender o Brasil de outrora e o Brasil contemporâneo. Então, eu resolvi encarar esse livro de novo. Porque esse livro foi escrito em 1958. Foi o ano em que eu nasci. Portanto, já se vão lá quase 64 anos atrás. E a forma que o Raimundo Faoro escreve o livro é uma forma muito bongórica. É uma forma muito empolada. Às vezes, quase que é um livro de leitura lenta. Porque, na verdade, o mais importante são as ideias que estão contidas ali, que são fundamentais, né? E que são o resultado do Raimundo Faoro. Mas eu fico pensando que, naquela época, esse pessoal se inscrevia, ou muita gente ainda escreve, para um público muito reduzido, que é o público da academia. Os acadêmicos, os intelectuais e tal, que têm tempo, a pachorra, a paciência e até a certa vaidade de ler obras que, em alguns momentos, parecem, assim, serem quase que ciência oculta, né? Parecem ser, assim, coisas a serem desvendadas. Pela maneira em que é escrita. Felizmente, eu acho que isso é uma tendência que mudou, e eu sempre briguei por isso com os meus amigos intelectuais, que eu digo assim, o intelectual, ele tem que ser pop. Ou seja, ele tem que ser popular. O grande exemplo de intelectual pop, por exemplo, é o Yuval Harari, né? O Yuval Harari, com seus livros, e que, com milhões e milhões de cópias, consegue passar para milhões e milhões de pessoas os seus pensamentos, os seus estudos, as suas reflexões. O intelectual, ele só vale, ainda mais no mundo contemporâneo, pela capacidade que ele tem de se colocar, se expressar, e atrair a atenção de milhões de pessoas. Há 64 anos atrás, eu acho que os intelectuais escreviam para a academia, para os seus pares, viviam lá nas suas torres de marfim, distantes, altaneiros de todos, sem se importar muito se a ralé, se o pacato cidadão seria capaz de entender, compreender os seus pensamentos elevados. mas, o grande exemplo também brasileiro de quem faz muito bem ser pop, ser um intelectual pop, que é o meu querido Jorge Caldeira, o Cafu, que, por exemplo, com a biografia dele do Mauá, e a história da riqueza do Brasil, todos os livros dele, consegue tornar, límpido, claro, feito água de poço, água de riacho, sem nenhuma poluição, sem entender a história do Brasil, o desenvolvimento do pensamento, as ideias, coisas que são tão importantes que sejam compartilhadas pelo número maior de pessoas. hoje, o artista, o intelectual, ele só atinge significância se as pessoas têm conhecimento e compreensão da obra dele. Elas não precisam, elas não precisam necessariamente concordar com o que está escrito, mas, é sempre um raio de luz, é um farol para que você possa construir os seus próprios pensamentos, tirar suas próprias conclusões e fazer suas próprias construções intelectuais, porque uma construção intelectual não é privilégio intelectual, a construção do pensamento, a formulação do pensamento é um privilégio da raça humana, é uma questão de você exercitar isso e desenvolver, desenvolver essa capacidade, principalmente através do diálogo, das conversas com os amigos, aprender a defender, construir suas ideias e defendê-las e embasá-las. Como é que você embasa isso? Embasa isso através do estudo, do estudo dos historiadores, dos cientistas sociais, dos filósofos, dos cientistas de uma maneira geral, todos aqueles que têm e que contribuem para o conhecimento, para o saber da humanidade. Eu penso, assim, que hoje em dia a internet tem vantagens e desvantagens, porque ela dá voz praticamente a todo mundo e tem muitos comunicadores de internet que têm a habilidade de comunicar muito grande, uma capacidade de contar história muito grande, mas ao mesmo tempo, nessa geração, existe, junto com essa capacidade de comunicação, um vazio intelectual, uma ignorância, vamos falar assim em termos claros, uma ignorância muito grande e o pior, essas pessoas se orgulham dessa ignorância e, com base nessa ignorância, elas acabam lançando ideias completamente estapafurdes, que estão na contramão do que é racional, do que é certo, do que é justo, do que, do que, como funciona até a própria ideia de liberdade, liberdade de expressão, de manifestação, chegando a ponto, por exemplo, de defender a existência de partidos nazistas, partidos totalitários, que, quando chegam no poder, a primeira coisa que fazem é acabar com a democracia, suprimir a democracia e exterminar fisicamente todos aqueles que eles consideram, digamos assim, indesejáveis. Isso é um erro crasso. A humanidade já tinha superado isso. Agora que você tem a internet, antes de falar qualquer coisa, eu acho que você deve refletir um pouco. e se você não está no melhor dos seus dias, ou se o seu pensamento está alterado por algum produto químico, alguma fumaça esquisita, você espera para pensar melhor e falar nisso outra hora. Eu acho que é mais conveniente do que você ficar bostejando frente às câmeras para milhões de pessoas que, afinal, são seus seguidores. E muitas vezes convergem, podem acabar acreditando em tudo que você está falando quando você está falando grossíssimas bobagens. Isso até eu posso incorrer nesse erro aqui, mas felizmente eu tenho essa ideia. Eu sei o tamanho da minha ignorância, eu modestamente assumo a imensidão da minha ignorância e como eu já disse assim, eu sei que eu sou ignorante, eu sei que eu vou morrer ignorante, mas eu tenho um esforço muito grande que é todo dia dormir um pouco menos ignorante do que eu acordei. Eu não canso de repetir isso, e eu acredito que isso é uma boa ideia para as pessoas acompanharem. Mas voltando ao livro Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, que é aquela história, que o Marcelo Madureira sugeriu esse livro, mas o livro é chato para cacete. É, devo dizer que o livro, se você for escolher esse livro como objeto, talvez, de passatempo, de hora de lazer, não é a melhor escolha, porque é um livro hard, é um livro que exige muito do seu cérebro, da sua mente, e que você tem que ler com vagar, porque alguns parágrafos são quase que incompreensíveis, ou escritos de uma maneira que você fica, às vezes, até saco cheio. Mas se você tiver essa força de vontade, você tem muito a ganhar, porque o pensamento do Raimundo Faoro, para começar, é uma obra de vulto, porque ele começa para explicar o Brasil, e olha que esse livro foi escrito em 1958, e ainda é extremamente atual, tanto que a Companhia das Letras acaba de relançar essa nova edição, essa nova edição dos Donos do Poder, é um livro que, enfim, são 64 anos de trajetória, mas é um livro que, até hoje, é necessário, até hoje é útil. E o Raimundo Faoro vai buscar as raízes do poder, afinal, quem é que manda no Brasil? A gente sempre fica assim, acontece tanta coisa que a gente não concorda, há tanta injustiça no nosso país, tem tantos absurdos que acontecem, afinal, eu não desejo isso, você não deseja isso, ninguém concorda com isso, mas já acontece. Afinal, quem é que manda no Brasil? Como é que é o sistema de poder que funciona dentro do Brasil contemporâneo? Isso é uma construção muito antiga, isso vem desde a formação do próprio Estado português, então o livro começa justamente contando a história da formação do Estado português, depois que os portugueses conseguem derrotar os espanhóis do Reino de Castela, conseguem expulsar os árabes da Península Ibérica, e começam a construir a nacionalidade própria a partir do rei, da figura do rei, da figura da nobreza e da questão da propriedade da terra e do poder, principalmente do poder judiciário, do poder de julgar. E, a partir dessa base, ele vai mostrando como essa construção do poder, do Portugal primitivo, do Portugal remoto, foi se desenvolvendo até Portugal atingir uma característica de potência no início da Era Moderna, no fim da época feudal, medieval, em que o mundo se dividia entre Portugal e Espanha. Por força das grandes navegações, da tecnologia de navegação, da construção de navios, do comércio e tudo mais, Portugal e Espanha, durante um bom tempo, dominavam completamente o mundo conhecido. Tanto é que o Papa traçou o célebre tratado de Tordesilhas, dividiu o mundo à metade, um lado português e um lado espanhol. Mesmo o lado desconhecido, quem descobrisse alguma coisa lá já sabia a quem pertenceria. Tanto é que o rei da França, na época, fez uma butada, fez uma brincadeira, dizendo que, mas eu não vi o testamento do Adão falando isso com relação a essa bula papal, a essa determinação do Papa, ele fala, eu não vi no testamento de Adão, não vi o testamento de Adão, em que diz que o bulto está dividido entre Portugal e Espanha. Essa predominância também não durou para sempre. Portugal e Espanha perderam esse domínio do mundo, substituído principalmente pela Inglaterra. depois, enfim, aí o resto é a história, como vocês devem saber. E a roda gira, e o mundo gira, e outras potências começaram a tomar conta do mundo. Mas, aqui no Brasil, a gente importou essas características ibéricas, principalmente portuguesas, do domínio do poder, do domínio da sociedade, como é que isso funciona, através de uma burocracia, através de uma formação de pensamentos políticos, de partidos políticos, de frentes de poder, de núcleos de poder, que fazem que a gente pense, e por isso que estou lendo esse livro, que às vezes eu fico pensando, o Brasil, pensando bem, pensando bem, apesar de tudo que a gente melhorou, que a gente cresceu, aperfeiçoou, construiu, completamos aí 200 anos de independência, uma data a ser não só comemorada, mas principalmente que a gente faça reflexões profundas e é outro motivo que eu estou relendo esse livro, a gente no fundo, no fundo, é um país medieval. Se você reparar entre as relações entre patrões empregados, entre donos de terra e trabalhadores da terra, entre aqueles, enfim, as nossas relações dentro da nossa sociedade, da nossa burocracia, do nosso sistema de poder, como efetivamente, apesar de a gente ser organizado como uma democracia, o poder se dá ainda de uma maneira extremamente medieval, extremamente anacrônica. Então, o Brasil, ele realmente precisa, e vamos aproveitar esse 200º ano de independência, para perceber que a gente precisa realmente passar por transformações fundamentais, estruturais muito importantes. A gente precisa romper com essa tradição feudal que a gente herdou de Portugal, que se consolidou aqui com a vinda da corte de Dom João VI, e que forjou aqui, e que formou aqui raízes tão profundas, e que vão sugando a riqueza e a força da nossa gente. e isso não é por uma questão de um discurso babaca, esquerdista, não, é para que o nosso país possa ter um papel relevante e importante no mundo do futuro, do mundo de hoje e do futuro, onde os desafios são tremendos, colocados para a humanidade são tremendos, a questão ambiental, a questão da concentração de renda, e é preciso, realmente, uma transformação do homem, uma transformação da humanidade, uma transformação do Brasil, do povo brasileiro, das nossas organizações, no sentido que a gente incorpore, realmente, novas formas de ver a vida, de ver as coisas, e que a gente rompa, definitivamente, com esse passado feudal, e tão, tão obscurantista, e tão, tão nocivo, e que é, talvez, o grande responsável pelo nosso atraso. Portanto, aqueles que tiverem coragem e quiserem fazer, talvez, um sacrifício em prol dos nossos filhos, dos nossos netos, do nosso futuro, do futuro do país, mergulhem nessa obra aqui, leiam, anotem, tirem suas conclusões, leiam Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, recentíssimo relançamento, quer dizer, uma nova edição, com novos, novos prefácios, porque esse livro, vários estudos sobre ele, é, da Companhia das Letras. Esse foi o meu pensato de hoje, não se esqueçam de dar o like no final, se vocês gostaram, mandarem seus comentários, e um beijo, um queijo, tchau.